A luta é coreana, mas o Hapkido foi também influenciado pelos antigos samurais do Japão. Em Itapetininga, a arte oriental é difundida por meio das gerações de uma família, olha que curiosa, portuguesa. Os movimentos são precisos e rápidos, pernas e braços sincronizados em chutes e socos. Geralmente o adversário nem consegue reagir e quando percebe já está no chão. Não por acaso, o Hapkido é usado em treinamentos militares. Em Itapetininga, a trajetória do Hapkido está ligada à determinação de uma família de origem portuguesa, o Silvério, três gerações de campeões. Manuel Silvério, 68 anos e faixa preta de Hapkido. Apaixonado por artes marciais, foi ele quem começou tudo há mais de 30 anos. Digamos assim que eu dei o início e eles gostaram, acostumaram. A arte marcial está no centro. É como se fosse uma família portuguesa, descendência portuguesa, mas como se fosse nipônico, porque nós estamos da arte marcial. Hoje é todo orgulho ao compartilhar a luta com o filho Marcos, mestre de Hapkido e com a neta Luana. Marcos foi vice-campeão mundial em 2010 na Coreia. O meu é vice-campeão no mundo, não é para ter orgulho? Foi na Coreia, ficou 15 dias na Coreia, lá disputando. Ficou nada e trouxe o vice-campeão. Marcos está na fase preparatória para o próximo mundial que vai acontecer no Brasil. E sonha com mais um troféu para a coleção. E esse ano vai ter o mundial em Peruíbe, com o mestre Alfredo que está organizando. Então a gente vai estar lá, só que dessa vez com todos os faixas pretas da academia. A mais nova Silvério nos tatames é Luana, filha de Marcos. A menina começou a lutar ainda de fraldas e hoje aos 12 anos é uma lutadora experiente. Com oito já era faixa preta, muito pouco perto do que pretende. Eu me imagino um mestre daqui para frente, né? Eu quero passar por mais exames e para mim o Hopkidou é uma filosofia de vida. No Silvério é assim, família que luta permanece unida.